Música Olá, o TV USP Informa está de volta e nós abrimos essa edição falando sobre mobilidade urbana, um termo muito usado ultimamente que é motivo para preocupação e crescentes debates. Mas e você? Sabe exatamente do que se trata o tema e como ele afeta a sua vida? Pois nós fomos atrás de saber mais sobre isso para compartilhar a informação com você. E você confere agora na reportagem de Carol e Felipe. Música 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, que foi celebrado pela primeira vez na França em 1997 e que se expandiu para outras nações. O objetivo é trazer para o centro do debate um grave e crescente problema, a restrição dos direitos de ir e vir com qualidade, segurança e agilidade. Música Encabeçada por ambientalistas e cicloativistas, a ideia chegou ao Brasil em 2001 e foi além. Mais do que simplesmente propor um dia sem o uso do carro, por aqui se incentiva práticas sustentáveis, como o uso da bicicleta, a caminhada e, para cobrir distâncias maiores, a adoção do transporte coletivo. Mas vamos aprofundar essa conversa? Você sabe realmente o que é e sobre o que trata o termo mobilidade? Renato, mobilidade é uma palavra da moda, de certa forma, né? Super comentada, a gente vê artigos, publicações, debates, cada vez mais frequentes sobre o tema. Mas talvez muita gente não saiba exatamente do que se trata. Afinal, quando a gente fala de mobilidade no Brasil, nós estamos falando do quê? Bom, dá para definir de várias formas, Fabiano, mas uma forma que eu acho interessante é pensar a mobilidade como um direito à cidade. Porque para todas as nossas atividades, ou quase todas, ir para a escola, ir para a faculdade, ir para o trabalho, assistir um teatro, a gente precisa se locomover na cidade. Então a mobilidade no limite é a capacidade da gente se mover nessa cidade para ter acesso aos bens diversos que a gente busca nessa cidade. Então ela tem que ser feita com rapidez, com segurança, a baixo custo, para que seja uma mobilidade de fato democrática. Para que todos possam usufruir da cidade, independente da sua faixa de renda ou condição social. E dentro dessa perspectiva, no Brasil hoje, quais são os principais desafios nessa questão? A gente tem um grande desafio que é fazer a transição da sociedade do automóvel, que foi o modelo que o Brasil apostou nas últimas décadas, e que tem se intensificado nos últimos anos, na quantidade de automóveis que a gente tem nas ruas de todas as cidades, não só das grandes, onde o problema é mais visível e intenso, mas nas médias e nas pequenas cidades. Então a gente tem que fazer essa transição da sociedade que apostou muito no automóvel e agora vê todas as consequências negativas. Tanto para quem usa o automóvel que está parado no trânsito, e para quem historicamente usa o transporte público que tem um transporte de baixa qualidade. E para aqueles que buscam outros meios de transporte, que antes eram alternativos, mas hoje são centrais, como a questão do ciclismo, da bicicleta, da caminhada, também ficam excluídos desse modelo. E falando localmente, a nível Piracicaba, a nossa realidade aqui, quais são os grandes avanços na tua leitura e no decorrer dos últimos anos e quais são os desafios que nós ainda temos que vencer para que esse direito à mobilidade alcance toda a população da cidade? Bom, Piracicaba não é diferente das outras cidades, né? A gente ainda não tem os avanços. Talvez o grande avanço é que o debate tenha se intensificado. Então o debate na mobilidade urbana, nesse modelo que a gente quer mudar, agora está mais intenso na cidade. Mas a gente tem os mesmos problemas, né? Que é uma cidade com muitos automóveis, cada vez mais, e uma política pública centrada nesse uso cotidiano e individual do automóvel. Quem gosta de usar bicicleta ou faz por necessidade, não tem a estrutura de segurança para fazer isso, que deveria, e quem usa o transporte público tem um transporte muito lento, muito demorado e às vezes com uma qualidade baixa por outros motivos também. Então essas pessoas acabam, na primeira oportunidade, transitando para o uso do automóvel também, por falta de opção. Então a gente está nesse desafio de fazer essa transição, o debate tem ganho força, e a gente espera que nos próximos anos as políticas públicas incorporem esse outro modelo de mobilidade. Olha, eu sou ando de carro, porque é difícil andar de transporte público. Mas mesmo para carro, como que está o trânsito daqui? Ah, então o horário de pico é tudo parado, né? E até fora do horário de pico, dependendo do trecho que você vai andar, é bem movimentado, então... Assim, está bem complicado, e o asfalto bem ruim, né? Bem complicado, né? Tem muitos pontos, principalmente aqui, perto do shopping, agora com essa reforma aí está bem difícil passar. Muito carro na rua, e pedestre, então está complicado. Não acha vaga para estacionar. O senhor é motociclista, como que está a mobilidade aqui para as motos? Moto está razoável, tem um carro e tem um moto, mas eu prefiro andar de moto, devido ao espaço que não tem. O grupo que reivindica o direito de ir e vir com segurança são os ciclistas. A falta de respeito dos motoristas e a precariedade das vias públicas constantemente coloca em risco a vida de quem opta por esse tipo de transporte. Vou de bike para a Salk e eu tenho que pegar independência todo dia. e infelizmente isso é muito perigoso. Todo dia eu passo algum sufoco. Eu acho que realmente falta uma infraestrutura boa para transporte, para andar de bicicleta, ciclofaixa, tá? Às vezes fica complicado você andar, por exemplo, para fazer o percurso da escola para a casa, da República, justamente pela falta de uma ciclofaixa. A gente tem que ficar andando no meio dos carros, na independência, é complicado. Precisa de uma estrutura melhor para a mobilidade mesmo. Qual que é a sua visão do trânsito de Piracicaba? Tá bom? Tem que melhorar? Como que tá? Eu só ando a pé aqui na Salk. Eu já tentei bicicleta e tal, mas o trânsito não é bom. Ele é muito falho. Não há respeito em relação ao ciclista. Inclusive, eu parei de andar, de utilizar a bicicleta para poder continuar a pé. Tipo, porque é a maneira que eu me sinto mais seguro, pelo menos. Já aconteceu casos fatais aqui na Salk, por exemplo. Eu acho bem ruim, assim, para quem é ciclista e para pedestre. O ciclista não tem segurança nenhuma na cidade. Os carros não respeitam, os ônibus também não. E eu acho que, assim, deveria ter uma conscientização maior dos motoristas e a instalação de uma ciclofaixa, pelo menos na Avenida Independência, que é a mais caótica, e que circula diversos ciclistas todos os dias para entrar na Salk. Porque agora está muito ruim mesmo. A gente sai de casa de bicicleta com medo de acontecer alguma coisa, igual aconteceu ano passado com um amigo nosso. Preocupado com essa questão, o ciclista Eduardo Alves Valle, representante do movimento Bike Anjo, afirma crer que tudo é uma questão de respeito mútuo. Quais são as maiores dificuldades que você enxerga hoje nas cidades em relação à mobilidade? A dificuldade é a questão do respeito. Eu acho que o que está ainda... O grande desafio hoje, né, das cidades, das pessoas, vamos dizer assim, dos cidadãos, é a questão do respeito. A via, ela é de todo mundo, né, ela deve ser compartilhada com todo mundo. Então, quando o ciclista está fazendo um trajeto, ele está se deslocando com a bicicleta, a via, aquele pedaço que ele está na via, também é dele. Então, acho que o respeito, esse é o maior desafio das cidades, vamos dizer assim, né. Fora isso, é a questão também de mudança de hábito, né, as pessoas precisam mudar um pouco os seus hábitos, né. Não é literalmente abandonar, por exemplo, o carro, né. A partir de hoje, eu escondei a chave no ano mais. Não é isso. Mas é realmente, fala assim, olha, eu consigo mudar, eu consigo fazer mais o uso, né, dos meios não motorizados e andar mais a pé, mais de transporte público. Acho que esse também é um ponto, né, que precisa ser bastante trabalhado, né. Mas engana-se quem acredita que o trânsito da cidade é composto apenas por motos, carros e bicicletas. Outro fator importante dessa equação são os pedestres. E nós fomos conferir o que eles têm a dizer. Fazer a ciclovia, né, que é necessário, mas... Mas... Do pedestre mesmo, eu acho que tá tranquilo. Os postulistas são bem educados, então na faixa de pedestres, às vezes, deixa a gente passar normal. É complicado, mas é melhor de pico. É. O que você acha que tá mais complicado aqui? Eu acho que o ônibus... Os ônibus são mais complicados. Eu não tenho dificuldade pra me locomover, não. Eu acho que perto de outras cidades, Piracicaba... Tá bom. É razoável, né, pra transporte público, mesmo pra... No caso de quem vende carro, o trânsito tá bem complicado. Parece que os motoristas estão mais conscientes, que não adianta correr, mas eu acho que nós vamos melhorar. Piracicaba merece, porque nossa cidade era maravilhosa, calma, claro que tem que crescer. Mas eu acredito que vai ter consciência disso. São vários os problemas que afetam Piracicaba quando o tema é mobilidade urbana, né? Mas não é um privilégio de Piracicaba, evidentemente. É de grande parte das cidades brasileiras, né? As cidades médias, o tamanho de Piracicaba pra cima, sobretudo. Porque a gente... Por exemplo, Piracicaba é uma cidade antiga. As ruas centrais são uma malha quadrada, são quadras... Toda malha é praticamente quadrada a área central da cidade. E, lógico, a cidade vai se expandindo sem uma política integrada de uso e ocupação do solo com a questão da mobilidade urbana, né? Então, é natural que na hora que a cidade se volta para o uso do automóvel, aconteça problemas que a gente está vivenciando hoje. Que é um trânsito absolutamente... super congestionado, digamos assim. Um trânsito de veículos motorizados, né? Você tem uma política pública que não atende ao transporte coletivo da maneira que entendia, ou seja, a cidade passou a ser planejada para o uso e circulação dos automóveis. O transporte individual, né? Não se trata aqui de demonificar o automóvel, mas se trata que é um problema que aconteceu por uma série de motivos, que não cabe a mim explicar aqui. Mas esse tipo de mobilidade pautada no transporte individual, evidentemente, nos levou a esse caos urbano. Com o objetivo de debater essa questão complexa que afeta a todos, representantes da comunidade da Exalc promoveram de 21 a 24 de setembro a Semana de Mobilidade do Campus Luiz de Queiroz. A Semana da Mobilidade, antigamente, ela pegava bastante a questão da mobilidade estentável, a bicicleta. Em várias reuniões da comissão, a gente viu que não é só essa questão da bicicleta isolada, mas também tem a questão da carona, de como a gente enxerga a questão como um todo da mobilidade, né? A gente fez um estudo, no dia 25 ao dia 27, nas entradas do campus, né? E deu 70% da comunidade exalquiana vem apenas uma pessoa dentro de um carro, né? Que é um número bem gritante dentro de uma universidade que pauta essa questão ambiental. Então, depois desse levantamento, a gente começou a ver o que a gente poderia levar para o público. Com atividades como palestras, oficinas, manutenção gratuita de bicicletas e até uma rota alternativa de transporte público com o ônibus histórico desalto, a organização do evento incentivou o debate sobre o tema pelas comunidades interna e externa e coroou a iniciativa com a inauguração de uma ciclovia permanente na principal avenida do campus Luiz de Queiroz. Que a música faz bem para o corpo e a alma, todo mundo já sabe. Mas ela também é um santo remédio no combate à depressão, ajuda no processo de socialização e acredite até no aprendizado da matemática. Pensando nesses e em outros benefícios, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba e a Secretaria Municipal de Educação agora levam a música para a sala de aula. Trazer boa música e conhecimento para os estudantes da cidade. Esse é o objetivo do projeto Música nas Escolas, uma realização da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Ao invés de levar as escolas até os teatros, os músicos da orquestra vêm até a escola e têm um contato direto com as crianças, sem palco, sem nada disso. Nós vamos na sala de aula, apresentamos os instrumentos, explicamos um pouquinho sobre o funcionamento deles também, sobre a história dos instrumentos, um pouquinho da história da música e tocamos. Muitas vezes nós temos atendido pedidos das crianças, elas pedem algumas músicas e a gente toca. Então a gente está percebendo que as crianças gostam desse tipo de música. É só você dar oportunidade que elas gostam. Então foi uma parceria muito feliz entre a Orquestra Sinfônica e a Secretaria Municipal de Educação aqui de Piracicaba. Música Durante as apresentações, os profissionais dão uma breve aula sobre a história dos instrumentos e incentivam os alunos a buscarem uma formação musical. Eu gostei por causa do som e também porque isso pode auxiliar as outras crianças a fazer aula de música. Você tem vontade de fazer aula de música? Sim. Que instrumento você pensa em tocar? Eu penso em tocar violino. O projeto ajuda a desmitificar a música clássica, aproximando-a do público através de reproduções conhecidas, como temas de filmes e desenhos. Acho que a música na vida da gente é tudo. A música nos inspira, nos acalma, nos relaxa. E esse tipo de música dentro da sala de aula faz com que os alunos fiquem mais calmos, mais atentos. A música clássica é bem melhor escutar essas músicas do que músicas que desvalorizam as pessoas. E esse tom do violino com o cavaquinho, o violino eu tenho certeza que é muito melhor escutar o som. Ao todo, o projeto contempla 560 alunos. A orquestra se reveza em dois quartetos, um de cordas e um de sopros, para finalizar os concertos até outubro deste ano. Não saia daí! Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Tchau, 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 tchau! O Enactus é um projeto de promoção do empreendedorismo social e de alcance nacional. Em Piracicaba, um grupo de estudantes da Exalc comprou a ideia, arregaçou as mangas, pôs a mão na massa para ajudar a transformar histórias de vida. O objetivo do grupo de extensão Enactus da Exalc é contribuir para a sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental de pessoas e comunidades. Assim, o grupo realiza atividades diversas, como é o caso da oficina de patchwork no Lar dos Velhinhos. Música O curso envolveu as idosas que trabalham voluntariamente no Bazar do Lar e foi desenvolvido por alunas dos cursos da Exalc ligadas ao Enactus. Música A oficina hoje é para fazer uma camiseta de patchwork. A camiseta vai servir como um uniforme para as voluntárias, pois o Bazar não possui nenhuma identidade visual. Então a intenção é que a gente trouxe o logo do nosso projeto para a camiseta, que são dois pássaros e mais pássaros formando uma casinha, então para dar sensação de lar, dar sensação de acolhimento. E atrás das camisetas a gente vai bordar o nome delas com letras de patchwork e elas mesmas farão. Então ao invés de a gente fazer a camiseta e doar para ter esse envolvimento social, então elas vão aprender a fazer junto com a gente. Música Além das atividades de capacitação, as alunas do grupo de extensão ajudam a organizar o espaço do Bazar do Lar. Música No projeto a gente trabalha com oito voluntárias que trabalham no Bazar e a gente pretende reorganizar o local. Então a gente percebeu que se nós reorganizássemos o local, nós aumentaríamos o lucro da instituição, porque o Bazar atualmente contribui com 4% da renda do Lar do Zorinho de Prescaba e a gente pretende aumentar essa contribuição a partir do momento que a gente organize o local, atraindo mais pessoas para as compras e também a gente pensa na questão social e melhorar o ambiente para as voluntárias. Então o ambiente atualmente está escuro, está desorganizado, muitas delas são idosas, então elas carregam peso, não é pensado nas questões ergonômicas de trabalho dentro do espaço e a gente pretende arrumar tudo isso. O projeto que elas já fizeram e apresentaram para nós, nós ficamos muito contentes, esperamos que isso aconteça logo. E a reforma, colocar prateleiras novas, arar as novas, eles vão arrumar o chão, é um projeto muito bonito que elas apresentaram para nós. Localizado na Avenida Torquato da Silva Leitão, número 541, bairro São Dimas, o Bazar conta com objetos diversos como vestuário, móveis, bijuterias e eletrônicos, vendidos por valores acessíveis à população. A gente sempre compra as coisas boas aqui, tênis, roupa. É tudo por conta, barato, vai de lugar é mais caro. Você vai de lugar, não tem preço bom, aqui tem, então a gente nunca tem reclamação daqui, dos pessoal que atendem a gente. Eu acho justo os trabalhos delas, são educados, respeitam as pessoas que entram e saem. Então gostei muito das pessoas que vêm aqui trabalhar junto com elas. Para elas não tem cor, não tem raça, para elas todo mundo aqui é normal. Para receber a ação do Enactus, as instituições interessadas devem entrar em contato pelo e-mail enactus.exalc arroba gmail.com Solo, bem não renovável e indispensável para a manutenção da vida em nosso planeta. Dele nós retiramos o nosso alimento, produzimos insumos e construímos as nossas casas. Por isso, é tão importante saber como utilizar de forma sustentável esse recurso. Na segunda reportagem da série especial sobre o Ano Internacional do Solo, nós vamos conhecer uma iniciativa de educação presente em vários países e que aqui em Piracicaba é administrada pelo Departamento de Solos da Exalc, o projeto Solo na Escola. do Ano Internacional O Projeto Solo na Escola é, na verdade, um programa, porque existem vários projetos dentro dele. Tem o objetivo principal de divulgar a importância do solo para a manutenção da vida, de todas as formas de vida, no ambiente terrestre. O solo é o solo que fornece nutrientes e água para as plantas e são as plantas que produzem alimentos para todos os animais que vivem no ambiente terrestre. A gente tem uma atenção particular em mostrar que, não só do ponto de vista ecológico, de manter os ecossistemas terrestres, mas também a importância do solo em manter o nosso modo de vida. Então, a gente tem uma certa ilusão de que os alimentos na prateleira do supermercado são feitos em uma fábrica em que isso não depende de clima, de solo. E isso não é uma verdade. E a gente depende do solo para produzir praticamente tudo o que está nas prateleiras do supermercado. E não só isso, mas o solo sustenta as nossas casas, as nossas ruas. O solo retém poluentes que poderiam atingir o lençol freático e ficam retidos e são transformados no solo, muitas vezes, em substâncias menos poluentes. O solo é fundamental no equilíbrio do gás carbônico na atmosfera e hoje a gente pesquisa muitas técnicas que permitam que o solo retenha mais gás carbônico para contribuir com a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, o solo tem uma série de papéis presentes, cotidianos na nossa vida e que isso não é percebido pela maior parte das pessoas. E isso é particularmente preocupante num país como o nosso que depende tanto daquilo que o solo produz. Então, assim, não só o alimento, mas a energia que abastece os nossos automóveis vem em última instância, ou pelo menos tem a contribuição do solo. Não seria possível sem o solo. Grande parte do produto interno bruto, enfim, a nossa economia, a nossa alimentação, a nossa energia, a dinâmica das nossas cidades, os resíduos que a gente produz, tudo isso tem uma ligação muito forte com o solo. e as pessoas, de modo geral, não têm essa percepção. A não ser quem vem fazer um curso na área de agrárias, as pessoas não têm essa percepção. Então, o objetivo do programa é difundir isso usando principalmente o sistema de ensino. Programa solo na escola, aqui da Exalc, particularmente, a gente tem algumas características particulares. Então, a gente tem uma atenção, o principal do programa é receber escolas na nossa estação demonstrativa, onde a gente tem uma série de displays, de apresentações, algumas são estáticas, outras são dinâmicas, onde o estudante pode ter essa percepção, inclusive, muitas vezes, interagir com os materiais e ter uma percepção tátil, não só visual, de como o solo funciona, o que é o solo, como ele se forma, qual a importância dele no ciclo da água, dos elementos, na sustentação da vida, e, prioritariamente, para o ensino fundamental, o ciclo 2. É onde, nos parâmetros curriculares nacionais, embora o solo entre como um tema transversal, ele é principalmente por volta do quinto e sexto ano, onde ele vem para um primeiro plano. Então, esse é o nosso alvo principal. Mas a gente não tem nenhuma restrição para receber estudantes mais jovens e estudantes mais avançados. Algumas demonstrações, inclusive, como as que envolvem transformações químicas, a gente praticamente só reserva para os estudantes que estão um pouco mais avançados, que podem entender melhor o que está acontecendo. E a gente tem um outro viés secundário, que é a de pesquisa, metodologia de ensino no ensino superior. Então, assim, é uma atividade, vamos dizer, paralela, na qual a gente procura melhorar o ensino de solos, aí sim, para os estudantes que estão realmente fazendo curso de agronomia, de engenharia florestal, enfim, que têm disciplinas de solo no currículo. A atividade de extensão, ela tem uma importância na formação do estudante universitário. É uma atividade que, na minha opinião, faz parte da formação cidadã, ainda mais numa universidade pública. Bom, outros projetos que a gente tem, um é a construção de uma experimentoteca, que sirva aos colegas do departamento nas aulas do curso de agronomia. A gente tem um projeto de, que começa a caminhar agora um pouco mais rapidamente, de elaborar um livro onde todas as demonstrações que a gente tem na estação do solo na escola sejam explicadas como podem ser feitas na escola, usando sucata, materiais de baixo custo. E cada uma dessas descrições das apresentações acompanhada da teoria que existe por trás delas. Então, por exemplo, explicando como funciona a retenção de água pelo solo. Por que o solo retém água? E isso ligado com uma demonstração que mostre a retenção de água pelo solo. De modo que o professor na escola possa reproduzir essa demonstração junto com os alunos na própria escola. A gente tem um outro projeto que chama Dê Sua Aula na Exalc, na qual o professor, depois de passar por um processo de formação junto ao programa, poderia agendar o uso da estação e ele trazer os seus alunos e ele dar a sua aula na estação com o apoio de um ou dois voluntários do programa. Então, hoje, basicamente, o outro projeto que está se concluindo agora é a exposição de solos em comemoração ao ano internacional do solo pela ONU. Mas, de maneira geral, esses são os programas que a gente tem hoje em andamento aqui no nosso solo na escola. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso TV USP Informa, mas queremos continuar esse contato com você. E visite nossos perfis nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e mande suas dicas e sugestões. Nós estamos no Twitter, Facebook e YouTube. Esse projeto é de todos nós. Nos vemos na próxima edição. Tchau! 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 Obrigado.